Olha quem morre de medo, Adriele! Hoje eu estou aqui com a minha família Ihuuu! Dá um oi aí pra todo mundo! E nós vamos levar vocês pra um passeio surpreendente! Confira o vídeo aí! Vai lá, mostra aí de novo! O pessoal quer ver! Mostra aí de novo! O que eu tenho que aguentar? Vira a câmera! Vira a câmera! O que eu tenho que aguentar nessa família? Dá até assunto pra um próximo vídeo! O cara lá fora tirou uma foto de você! E agora? É você! Bom dia, boa tarde, boa noite! Mais um Davi, Joaquim! Adriele também tá na área! Olha lá, Isabela! Direto de... do Japão, né? Porque eu não sei bem onde é o nome do bairro aqui que nós estamos hoje! Vambora ali! Pra uma voltinha, vira a câmera! Vamos mostrar pra vocês que não conhecem! Aposto que vocês nunca viram isso em outro vídeo aqui do Japão! A não ser no meu canal, né? Então vambora lá conferir! Segurei ele aí, filha! O Joaquim parece que tá com um pouco de medo! Tchau! Papai! Papai, o que é isso? Olha aí, filho! O Joaquim tá com um pouco de medo Nunca viu né filhote Você já veio aqui já Olha aqui cara, onde ele A gaivota pousou É só ficar com a mão esticada um pouco Que ela pousa Joaquim morre de medo Adriele Adriele vai ganhar o prêmio Adriele vai ganhar o prêmio na cabeça O Joaquim tá morrendo de medo Aí Isabelinha Por que você tá protegendo a cabeça? Tá me protegendo a cabeça Cara, da hora hein E ó Joaquim Perdeu o medo já Joaquim? Já perdeu Davi Qual que é dessa estação aí? Cara, essa estação aqui é bem famosa É um ponto turístico O japonês ele é apaixonado por natureza e por trem E nessa estação aqui Concediu que se tornou um ponto turístico E aí quando o trem vem Vira a câmera Acaba que resulta excelentes fotos Vocês podem ver aí Muitos fotógrafos aqui Mais fotógrafos lá pra frente Por que? Porque agora o trem vai vir daquele lado de lá pra cá Cara, é esse contato com a natureza Olha aí agora eu vou ficar pra cá O trem vem se aproximando E aí as gaivotas Saem voando, né E aí rende excelentes fotos O que que faz com isso Davi? Dá pra fazer calendário? Dá pra fazer foto mesmo Pra... Finturando tua casa, né? Quadros Olha aí que bonito E com isso Tá vendo ali Suzuki Suzuki e Honda São as que mais investem em propaganda nessa época do ano no trem Por quê? Porque cara Essas fotos aqui vão rodar aí o Japão inteiro Todo mundo vai ver essa estação aqui Deixa eu não atrapalhar aqui, ó Tá vendo? E aí você vem, por exemplo Monta um calendário E aí vende aí Cinco mil cópias do calendário Cinco mil propagandas gratuitas A Suzuki ganhou Porque ela investiu aqui no trem Lógico que nem é Que eles nem querem muito mostrar O importante pra eles é mostrar o nome Suzuki, né? A moto em si não dá nem pra você ver Que é uma Suzuki Katana Quase nem vê Tem que ser de lado E como as fotos são feitas sempre de frente Você não vê o que que é Mas vê o nome Suzuki A Honda É a... Se eu não me engano são dois vagões da Honda Esse da Suzuki E o outro é de outra empresa que eu não conheço E aqui também é um ponto que ficou famoso Depois que fizeram um anime Que inclusive o escritor do anime mora bem próximo daqui, né? Foi esse anime Então teve esse anime aí, ó Dessas garotinhas, né? Da escola E aí foi sucesso aqui no Japão Mas olha que bacana Todo mundo vem aqui ver Essas gaivotas que pousam na cabeça As gaivotas reclamonas Ihuuu É ponto turista Vem desde fotógrafos armadores Até profissionais Vem aqui, né? Dessas garotinhas O que é isso? Ah, elas deram uma revoada. Eu não sei o porquê que acontece isso, tá? De repente, do nada, elas dão uma revoada. Saem todas. Todas saem voando daqui, vão lá, dão uma volta no mar e voltam aqui. Olha lá, a Isabela trouxe, ó. Ah, ela jogou tudo. Deve ser deixado na mão. Você põe o biscoitinho na mão, igual aquele rapaz está patinho lá, ó. E aí ela vem aqui e come, né? Ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou aqui no meu boi, comprei um boizinho, olha aí. Segura, pião! Estou aqui no meu. Espero que vocês tenham... A Isabela montou ali na unague, ali é uma... Unague eu acho que é tipo uma enguia, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que acharam do vídeo. Vídeo rápido, né, Davi? Não deu pra mostrar muito. Qual que é o intuito disso? É vocês aproveitarem mais a vida de vocês. Aproveitar enquanto tem aquela pessoa amada por perto. E nunca deixe pra amanhã o que pode fazer hoje. Então hoje eu vim aí, tá ventando muito. Vim aqui passear com a minha família. Vamos passear um pouquinho mais à tarde. E vai ter muito mais vídeos aí no canal. Forte abraço, Davi no Japão. Fui! Tchau!